Hoje eu estou começando uma série diferente no meu blog, no ilankrieger.net Vai ser um videocast Uma série de vídeos onde eu vou falar sobre assuntos que me marcaram na semana que passou Hoje eu vou falar sobre o site Porra DJ Quem está envolvido com música eletrônica, navega na internet, com certeza conhece o Porra DJ Até eu fui uma das pessoas que incentivei e acabei também divulgando no meu blog Inicialmente eu achei uma sacada muito interessante Mostrar esse lado cômico, esse lado divertido do universo dos DJs E claro, com certeza tem muitas coisas para serem mostradas Ser franco e direto que eu não sou homem de duas palavras Topo em bar no meu apartamento Topo em bar no meu apartamento Porra DJ ele poderia facilmente substituir o antigo blog que falava sobre os live acts Sobre os falsos live acts São aqueles caras que pegam, até produzem as suas músicas Mas colocam o computador e em vez de realmente tocar, de fazer alguma coisa diferente na balada Não, eles dão um play num set já pronto O Porra DJ acaba cobrindo um pouco sobre isso, falando sobre esses assuntos Mas eu acho que eles caminharam para uma direção que não está funcionando muito bem As pessoas estão cada vez mais com medo, mais receosas Ninguém vai lançar um projeto diferente, inovador, que ninguém nunca viu Porque com certeza ele vai ficar com medo de aparecer lá no Porra DJ Mosca desgraçada Até muitas histórias que eu conto em sala de aula Eu sou professor aqui da IMEC Curitiba Eu sei que eu já conto, os alunos já dão risada e já pensam Putz, se eu fizer alguma coisa parecida ou um derivado disso Com certeza eles vão me colocar lá no Porra DJ Então duas dessas histórias A primeira história que eu gosto de contar em sala de aula É sobre o macaco maluco A ideia é a seguinte Eu converso lá com os alunos e mostro para eles Que eles vão se apresentar em uma balada Por melhor do que seja o set deles A performance, todo mundo vibrou, gostou Não vai sair no jornal no dia seguinte ou dois dias depois Ah, o DJ fulano fez um set incrível e levou a plateia inteira para a loucura Mas eu dou a sugestão para eles Falo o seguinte Imagina você estar lá tocando Você sobe na mesa ali do lado das picapes Caga na mão e joga o cocô na galera Isso com certeza vai sair no jornal Vai ter muitas pessoas falando de você E até a pessoa às vezes rir, né? E falar, ah, pode ter umas balas que a galera até gosta, né? Já dá uma lambidinha e já se delicia Outra história que eu gosto muito de contar E tenho certeza que ia virar uma manchete no Porra DJ É o seguinte Porque a gente pega aqui no Brasil E a gente está muito acostumado a tocar esses sons aí Que são famosos na Europa, nos Estados Unidos E a gente importa esse som Toca aqui e o pessoal dança e tal e gosta Mas se você for pensar O DJ Malboro, ele fazia uma coisa parecida Ele pegava os discos de Miami Bass Tocava lá no Rio de Janeiro nos bailes Que não eram nem bailes fãs na época E a galera dançava, curtia Mas ele foi um cara que teve um clique Ele pensou assim Poxa, eu toco essas músicas Ninguém sabe cantar inglês Todo mundo inventa uma melô Canta alguma coisa em cima em português Então eu já tenho as bases O povo mesmo, o pessoal na pista Já fez as letras, já fez a música Por que eu não vou juntar essas coisas? E ele acabou juntando E criou o funk carioca E a gente não pode negar O funk carioca é a música eletrônica brasileira de exportação O meu incentivo para os alunos É eles tentarem fazer alguma coisa diferente Vê se você tocar house, vê se você tocar tecno Por que você não inventa o forro tecno? Por que você não inventa o micatrain? Parece que está na moda, tronejo Então seriam derivados Seriam coisas que o brasileiro está acostumado a ouvir E na verdade a gente pegaria Ritmos que vem de fora Traria para cá Transformaria em uma coisa diferente E com certeza Esses novos gentes se transformariam Em produtos de exportação Não estou falando isso com nenhum tipo de inveja Mas no meu blog eu faço um trabalho bem sério E na verdade eu me dedico muito nele Eu gasto no mínimo uma hora por dia Uma hora para fazer cada um dos artigos Eu já tenho mais de 1.100 artigos lá Então foram mais de 1.100 horas que eu dediquei Eu tenho mais ou menos 1.500 acessos por dia Mas do outro lado O Porra DJ que mostra esse lado mais cômico Eles começaram há bem menos tempo Meu blog já tem um ano e meio O Porra DJ se não me engano tem 3 ou 4 meses E ele já tem basicamente 3.000 acessos Eu vejo então Trocando em miúdos As pessoas elas preferem muito mais Ver tragédia Tirar sarro das outras pessoas Que estão lá Que aparecem Do que realmente se preocuparem Com técnicas Com produzir músicas Na semana passada Surgiu um blog Que na verdade é uma resposta ao Porra DJ Que é o Boa DJ Onde lá eles pegam E colocam notícias Coisas legais Coisas que os DJs estão fazendo E coisas que realmente a gente devia se orgulhar Mas com certeza o Porra DJ Vai ter sempre muito mais acesso Do que o Boa DJ Ou um blog como o meu Que mostra essa parte mais técnico Esse vídeo não tem o intuito De ser uma coisa pejorativa Uma coisa contra Quem realmente faz o Porra DJ E quem acessa Eu só gostaria realmente De ter uma voz De mostrar Legal Tranquilo Os DJs fazem os seus deslizes Com certeza erram Isso é normal Nós somos humanos Mas você que está aí Você que tem uma ideia diferente Você que quer realmente subir na mesa Cagar na mão E jogar na galera Criar um novo ritmo Ou fazer Uma mistura diferente Eu acho que você não precisa ter medo De mostrar a sua cara Com certeza Esse vídeo vai acabar Aparecendo lá no Porra DJ Vou falar que o meu cabelo É meio de tigelinha Que eu estou com o pelo aparecendo aqui Que a camisa estava meio aberta Isso ou aquilo Mas eu acho que a gente não tem que ter medo De mostrar a nossa cara E de ser diferente E de ser diferente